Eu sou a Tite Caruaru, sou da 9.9 Mercados, uma marca de preço online para supermercados. Nós operamos aqui através do Armazém da Criatividade e estaremos pela primeira vez na Campus Party em Natal, dias 12 e 13 de abril, nos startups e makers. Nós esperamos vocês lá para trocar uma ideia, tomar um café e ter sado fazer negócio. Acesse o 9.9 Mercados.com.br e dá uma conferida do nosso projeto.